Olha, nós passamos pela estrada dos índios, encontramos esse bicho preguiça, olha aqui olhando para nós, ele dá a unha dela, está querendo vir aqui atrás do negócio, deixa ela vir para ela ir para o mato, deixa ela ir embora, não põe a mão, não pode, deixa ela ir. Ah, mas eu quero pegar ela, não pode, a unha dela fura você, não, mas ela não vai me furar não, não pode, olha, você é mais linda, é, tem o capimzinho com você, você come capim? Come capimzinho, aqui, ai, mas ela é linda, ai, mas é muito bonita, olha, nossa, que massa, Ai, que massa bonita, fica quietinha, não vai não, deixa ela ir embora, deixa ela para o habitat dela, tá bom, mas talvez ela quer um bom, não quer, ela quer ir embora, o bocadinho dela, olha, passa a mão na cabecinha dela, passa, nossa, macia, né, deixa ela ir embora, tchau. Tchau, tchau.